Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. A gratidão é a chave para desbloquear milagres e bênçãos. Deus aprecia a sua gratidão e a sua apreciação pela vida. Por isso, pare de pedir as coisas a Deus. Em contrapartida, agradeça pelo que você tem e pelo que ainda não chegou. Só quem tem fé de verdade tem a total capacidade de agradecer por algo que ainda não aconteceu. A mudança de uma mentalidade de pedir para uma mentalidade de gratidão pode mudar sua realidade. Pode mudar seu presente e o seu futuro. O constante ato de pedir a Deus pode criar um relacionamento unidirecional. Isso quer dizer que você pode se tornar uma pessoa que usa Deus para pedir favores. Naturalmente, Deus pode te ajudar. Você pode se entregar nas mãos dEle. Mas se você só o procura quando precisa, Deus pode não ficar feliz com você. Por isso, em vez de pedir, faça um esforço e mude a sua mentalidade para a gratidão. Quando você pratica a gratidão, você reconhece tudo de bom que Deus já fez pela sua vida. E quanto mais você agradece, é como se novas portas se abrissem. Você entra num ciclo sem fim de agradecer, receber, ser feliz e tornar a agradecer. A gratidão é um ato poderoso que muda o foco da escassez, colocando você na abundância. Quando você começa a reconhecer e agradecer pelas coisas que você já tem. Você começa a se dar conta que a riqueza já te rodeia, que a saúde já te rodeia, que tudo o que você quer já está na sua vida. Isso não significa que você vai ignorar os seus desafios, mas que você vai reconhecer que, em meio às turbulências, há muito mais coisas pelas quais você agradecer. A mudança de mentalidade vai criar um círculo virtuoso de positividade. Você não vai mais se desesperar. Você vai simplesmente confiar, porque você sabe que Deus sempre entrega o melhor. Então você agradece e sabe que, mesmo que tudo pareça sem saída, Deus está trabalhando em seu favor. Quando você praticar a gratidão, você também vai se tornar mais consciente de como as suas ações, a escolha das suas palavras, afetam a sua vida. Quando você muda o foco e para de olhar para as coisas que não tem, para de reclamar, para de sofrer e suplicar, querendo a todo custo, e então você se volta para uma realidade na qual tudo já existe, tudo vai chegar no tempo de Deus, você tira toda essa energia ruim que te faz se desconectar dessa força divina. Quanto mais você agradece, mais as bênçãos acontecem. Por isso, neste momento eu te convido a fazer esta breve oração junto comigo, para que de hoje em diante você se volte à gratidão e pare de pedir as coisas a Deus. Gratidão pela oportunidade de acordar todas as manhãs. Gratidão, Deus, por guiar os meus passos e por me conceder força em cada desafio que eu enfrento. Gratidão, Deus, pela saúde que transborda em meu corpo. E essa saúde, essa força e essa vitalidade me permitem viver uma vida plena e feliz. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que a minha família recebe. Pelas bênçãos que os meus amigos recebem. Tudo isso enriquece a minha jornada. Gratidão, Deus, pelo amor que flui em minha vida. Este mesmo amor que aquece o meu coração e ilumina o meu caminho. Gratidão, Deus, pela abundância que eu recebo. Me permitindo atender às minhas necessidades. Me permitindo compartilhar as bênçãos com o mundo. Gratidão, Deus, pela paz interior que eu sinto neste momento. Gratidão, Deus, por cada novo amanhecer. Gratidão, pois cada novo dia é um lembrete para que eu cresça e evolua. E o mais importante, que eu agradeça as bênçãos que eu já recebi, as bênçãos que eu já tenho e as bênçãos que eu terei. Gratidão, Deus, pelas lições que eu tenho aprendido, me tornando uma pessoa mais forte e resiliente. Gratidão, Deus, pelos pequenos milagres que acontecem todos os dias, me lembrando o tempo todo a sua presença constante em minha vida. Muito obrigado, Deus, por colocar no meu caminho tudo o que eu preciso. Muito obrigado por trazer conforto, bem-estar, paz interior, harmonia e saúde. Muito obrigado por todas as formas de prosperidade e abundância que estão chegando em minha vida. Eu sei que todos estes recursos me tornarão uma pessoa melhor, mais feliz e mais abençoada. Gratidão, meu Deus, pela felicidade que habita em mim. E eu sei que quanto mais eu agradeço, mais essa sensação positiva se amplia. Eu aceito que haja em mim a vida. Eu aceito que me transforme. Eu agradeço e permito que o melhor aconteça de hoje em diante. Pronto, agora você pode seguir o seu dia. E lembre-se sempre, agradeça. Quanto mais você agradecer, mais Deus vai te abençoar. Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu postar uma oração como essa, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.